Um salve a todos do canal Orações e Espiritualidade. Pessoal, nesse vídeo venham trazer uma forte e belíssima oração a nossa mãe Oxum, dona do ouro, dona do amor. Faça essa oração em qualquer dia, em qualquer horário, sempre quando você sentir a necessidade de trazer mais doçuras para a sua vida. Antes de iniciar, peço a você que curta, compartilhe e se inscreva aqui no canal. Acompanhe. Mãe Oxum em ação. Desce em meu coração. Acalma minha mente. Serena minhas emoções e conforta o meu coração. Que a tua luz comece agora a brilhar dentro de mim. Abençoa o meu lar e a todos os meus familiares. Abençoa os meus antepassados. Envolve-nos com a tua luz. Tu que és o bálsamo do amor sempre eterno. Abençoa teus filhos, a humanidade. Envia a tua compaixão do alto e abençoa minha vida. Luz do sol, brilhe agora em tudo que nos rodeia. Luz violeta. Luz da transmutação. Envia-nos proteção. Tu que és o sol de toda a vida. Concede-nos teu poder. Tua sabedoria. Tua beleza. Tua esperança. Tua alegria. Em todos os nossos corações. Que assim seja. Tá aí pessoal. Uma bela e forte oração a nossa mãe Oxum. Para trazer a presença dela para nossas vidas. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueça é claro de curtir. De compartilhar. E é claro se inscrever aqui no canal. Muito obrigado a todos. E até ao nosso próximo vídeo. E até ao nosso próximo vídeo.